Galera, no vídeo de hoje, vamos estar comprando uma skin aqui da Rosa que está em promoção, tá galera? Está em oferta aqui na minha loja do Brawl Stars e vamos estar comprando ela porque, né, não posso deixar passar batida essa promoção. Enquanto isso, eu só vou deixar aqui, na verdade eu vou aceitar os pessoal que me adicionaram como amigo, tá bom? Aqui, ó, o Marco aqui, ó, o Marco, salve, salve, o BR Talisson, salve, o Vitor, salve e o Foxfire, salve. Lembrando, galera, que sábado vai ter live de Brawl Stars de novo, tá bom? A última live sábado foi mó da hora, mano, bastante gente participou, então, se você quer participar da live com o Belpino, é só você ficar atento aí que eu vou postar os horários certinho na aba da comunidade aqui no canal, beleza? Então, para isso, você tem que estar inscrito no canal e ativar o sininho, beleza? Então, bora, bora, só vamos naquele pixel, galera, vamos que vamos comprar essa skin aqui, tá bom? Nossa, mano, eu não posso deixar passar batido, galera, porque ela está em promoção, galera, está em oferta. Eu falei assim, ah, eu vou comprar essa skin, cara, e eu gosto da rosa, a rosa é um Brawlers que eu gosto, cara. Tem uma skin da rosa aqui que eu sou apaixonado pela skin, cara, que se eu não me engano, eu acho que é a rosa esqueleto, cara, e eu gosto muito aqui, galera, ó. Aqui eu vou comprar, vai ser essa daqui, galera, ó, de 149 por 39 gemas, galera. Ah, mano, está muito barato, vamos comprar, vamos comprar, não quer nem saber. Olha isso, galera, uma skin de 149 por 39, vocês acham que não compensa? Ô, louco, rapaz. Louva a Deus, o visual inclui modelo personalizado de Brawler, efeitos personalizados, textura personalizada e reações exclusivas. Vamos comprar, galera, deixa nos comentários se vocês acham que compensa comprar ou não. Para mim, compensa, e vocês, ó? Hã? Aô, novo visual, rosa louva a Deus, biomutação, já vamos equipar, meu parceiro, ó, ganhamos até um pink já, mano. Cara, essa skin aqui está bonita, galera, por 39 eu acho que compensa, ah, eu não vou, eu não vou deixar passar batido não, galera. Isso aí é louco, mano, vamos comprar a skinzinha aí, deixa nos comentários aí, galera, se vocês acham que compensou ou não, beleza? Deixa nos comentários, eu acho que compensou sim, galera. Já vamos testar ela também, né, mano, vamos jogar com ela também. Bora, bora aqui, né, você sabe que a minha loja aqui é meio bugadora, né, meu parceiro? Bora, bora, deixa eu sair daqui já, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, meu parceiro, bora, bora. Tá, vamos aqui em Brawler agora. Cadê a rosa, rosa? Ó, galera, olha os skin que eu tenho da rosa, galera, olha isso, mano. Essa aqui é minha aí preferida, ó, cadê, 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 cadê? Essa daqui é a rosa esqueleto, olha isso, galera. Essa skin é top demais, meu parceiro, vocês não acham, galera? Olha isso, mano, é a minha preferida da rosa, mano. Cara, você é louco, eu tenho essa daqui também, ó, a major rosa também, tá, galera? Top demais, mano, olha isso, mano. Tá, agora a gente tem essa daqui, mano, eu gostei, ó, eu gostei, galera, na moral, na moral. Bora jogar com ela, meu parceiro, bora, bora testar essa nova skin aqui, meu parceiro. Selecionar. Vamos jogar um futebol, o que que é? Futebol encelerado, bora, 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 meu parceiro. Galera, já deixa aquele like e comenta depois aí no vídeo, assim, ó, se vocês achou que compensou a compração de 149 por 39 gemas. Deixa aí nos comentários, eu acho que compensou. Bora, bora jogar aqui, ó. Só vamos, nossa senhora, um Edgar e um Danamai com o meu time. Mas tá bom. Hello, hello, hello. Tá, levei os dois aqui já. Nossa senhora, levei. Nossa, ainda bem que... Ó, tem um Edgar ali na moita, galera, tem um Edgar ali na moita. Nossa, o Danamai com vai de base. Tem um Edgar ali na moita, mano. Calma, 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 calma. Ted, quem que é Ted? Aqui, ó, salve o Ted 64 aqui, ó. Bora, bora, meu parceiro. Já vou levar isso aqui, tranquilo. Cara, faz tempo que eu não jogo, galera, é sério, mano. Cara, eu uso azul de modos, modos nada a ver, sabe? É que aqui eu tenho que testar, mano. Tá, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cara, um personagem que eu gostava muito era o Barley, galera. Faz tempo que eu não jogo de Barley, cara. Uma hora eu queria pegar o Barley pra brincar, mano. Faz muito tempo que eu não jogo de Barley, galera. Isso, parece que só tem um bot aqui, ó. Nossa, errei, errei. Foi lá, galera. Olha como eu tô ruim, cara. É sério, ele tá ativando cada coisa tosca, mano. É louco, meu parceiro. Faz o gol aí, faz o gol aí, Diana. Boa, boa. Honra alguém aí, porque o Belp não tá o rosto, velho. O Belp não dá não, galera. O Belp não tá muito ruim, só. Toca, toca pro Bel, toca pro Bel, toca pro Bel. Deixa o Bel fazer um. Deixa o Bel fazer um. Eu não vou deixar você fazer, não. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Muito bom, galera. Muito, muito bom, meu parceiro. Meu parceirinho. Vamos jogar mais uma? Vamos jogar mais uma? Bora, bora, jogar mais uma? Vamos jogar um combate agora. Vamos jogar um combate. Bora, bora. Cara, eu tô muito ruim na moral, mano. Eu preciso treinar, mano. Opa, opa, opa. Épico, ó. Ó. Épico. Cheguei um só 500 pontos ali. Tá, vamos trocar o modo aqui, então. Então vamos pegar um combatezão aqui. Deixa eu ver. Brawl dobrou. Tá, tranquilo. Bora, bora. Só vamos, galera. Mais uma partidinha aí, cara. Com a nossa nova skin comprada com sucesso no Brawl Stars, meu parceiro. Bora, bora. Tá, vamos aqui. Vamos naquele pixel. Tranquilo. Já vamos como? Já vamos pro meio aqui, já? Bora, 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 bora. Tem uma Shelly ali, ó. Eu não vou correr de você, não, Shelly. Se quiser vir, você pode vir, filha. Você pode vir, você pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Não vou correr, não, meu parceiro. Beleza. Uma já foi ali. Tranquilo. Tranquilo. Tá, vou tentar pegar. Nossa, o cara aqui, meu parceiro. É um Crow? Nossa, é um Crow bonito, mano. Aquela skin do Crow ali, né? Nossa, ele paralisou eu, cara. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Ele tá dando dano em mim, cara. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Vou ficar aqui na moita aqui. Opa, deixa eu sair daqui. Deixa eu recuperar a vida. Calma, 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 calma. Vocês viram, galera? O cara jogou certinho, mano. Ele falou assim, eu vou pegar o Bialpino como? Eu vou pegar, vou paralisar ele, mano. Eu vou prender ele. Meio que, tipo, né? Tá, tranquilo. Tô com três Crow cubos ali. Três cubos. A Shelly tá com ult. Vou tentar dominar o Meio aqui. Tá, tranquilo. Aquela, aquele tem um Brawler ali que tá sendo... Eles tão tristando ali, tranquilo. Tá, tranquilo. Tristando aqui, tranquilo. Tem um Gale ali. Vou tentar dominar a lateral aqui, né, galera? Cegado na lagoa. Olha lá, olha lá. Tá, tranquilo. Nossa, tudo de base. Fim porralado ali, galera. Nossa, tomei. Olha lá, galera. Olha isso, mano. Olha isso. Olha isso, galera. Olha isso. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Toma, toma, toma. Levei, levei. Nossa, agora é o food base, agora. Ah, food base, galera. Não deu, não deu, não deu. Cara, eu não gosto de combate, mano. Eu não gosto, mano. Vocês viram, galera. Muito timim, muita encurralação, mano. Você é louco. Mas, enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa que likezão. Se inscreve no canal e deixa nos comentários. Se valeu a pena eu ter comprado essa skin de 149 por 39 gemas. Beleza, galera? É nóis. Tão junto. Até a próxima. Valeu!